Olha, foi deflagrada na cidade de Caratinga a segunda etapa da Operação Provérbios 21.6. Você lembra o que está escrito lá, Lamonier? É aquele que acumula tesouro usando fala falsa, né? A vaidade, né? Vaidade. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil em um escritório de advocacia que foi alvo da investigação. O Miguel Brás está chegando para contar. Operação Provérbios 21. É, Miguel, está lá no Provérbios, está escrito no Livro da Lei. É, Miguel. Pois bem, Nico, o objetivo da segunda etapa desta operação foi coletar provas e evidências que ajudam a fortalecer as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Caratinga. No entanto, a polícia explicou que alguns documentos, equipamentos e outros materiais foram apreendidos. Essas investigações apuram a conduta de alguns advogados que atuam lá na região de Caratinga e em outras cidades de Minas Gerais. Na verdade, a Polícia Civil explicou que eles fazem parte de uma organização criminosa. Porque eles têm um escritório de advocacia desde 2008 na cidade de Caratinga. No entanto, eles zangariavam algumas vítimas, algumas pessoas mais vulneráveis, digamos assim. Os procuravam para solicitar aí na ajuda benefícios de invalidez, auxílio, doença e outros benefícios. No entanto, esses advogados conseguiam o resultado positivo, só que eles ficavam com o dinheiro, eles ficavam com aquilo que era de direito das vítimas. No entanto, esta foi a segunda fase. A primeira fase, inclusive, nós falamos na sexta-feira, na última edição do Balanço Geral de sexta-feira, que um advogado foi preso em Caratinga e uma advogada presa na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Esses mesmos advogados, segundo a Polícia Civil, já respondem por outros processos. No entanto, as investigações continuam a fim de identificar outros advogados envolvidos nesta rede criminosa e, logicamente, novas vítimas poderão aparecer com a prisão dos advogados e também com a explosão desta operação. Digamos assim, a operação é Provérbios 21.6, como você disse, mas só relembrando, tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. No entanto, a operação é baseada neste provérbio, Nico. Ô Miguel, repete o provérbio aí, Miguel, por favor, repete o provérbio, Miguel. Qual que é a tradução que você está lendo aí, Miguel? Eu citei na tradução revista e atualizada de Almeida, fala aí. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. Mas também a outra tradução que a Polícia Civil divulgou e a gente, e eu vou ler aqui também, que está escrito assim, a riqueza que ganha desonestamente, acaba logo e é uma armadilha mortal. É, Provérbios 21.6. Esse último que você citou é a tradução na linguagem de hoje, Miguel. Bíblia, você conversa comigo, Miguel, que eu sou estudado nesse negócio aí. É, Miguel, nada de juntar tesouro com língua falsa, não sei o que, não sei o que, vai acabar mal. É uma espécie de estelionato. É aquele lero-lero, lero-lero, não sei o que, convenceram. Obrigado, viu, Miguel. É, é. Quando o Miguel volta aqui. Obrigado.